Por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei, pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei, posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel, que me tira desta cor E me leva até o céu Já vi fogo e temor Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me aclamou Tu dá ordem às estrelas E ao amar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há ferrojo Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doença Nem por mais Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo Para os primeiros três Que Deus te abençoe Hoje e sempre